Fala galera do canal, beleza? Cleitores Colecionador trazendo hoje pra vocês aí Esse Passat 2001 Em metal Na escala 1.18 Esse Passat aí foi rebaixado nas rodas Da Touareg 1.18 também Vou mostrar pra vocês pessoal que ele também Tá andando daquele jeito Pessoal, vou mostrar a interna aqui Pra vocês verem como é que tá Foi só deitar dos bancos Esse modelo não abre as quatro portas pessoal Mas é um A interna bem louca, tá vendo? Essas interna beige assim Combina né? Caramelo Combina com carro escuro Tá vendo aí pessoal? Ficaria muito show se abrisse as quatro portas Mas não abre né? Então Fica a desejar também nessa parte aí Vou mostrar pra vocês ali o porta-mala Esse modelo não tem Carpete né galera? É um modelo bem simplesinho mesmo Mas é bem interessante Tá vendo aí pessoal? Tá junto a tela Tudo bonitinho A câmera tá dando uma desfocada aqui Então pessoal Vou mostrar a frente aqui pra vocês verem De primeiro Frentona monstra Bem top mesmo Frente dele bem Bonita né pessoal? Vou mostrar o motorzão aqui Pra vocês verem Bem detalhado ó Tá vendo aí pessoal? Bem detalhado mesmo Por ser uma miniatura assim De marca Né? Não top assim Que nem As outras que a gente conhece aí Ela é bem Legalzinha cara É isso aí pessoal Mais uma aí da minha coleção Se tratando de Passat Eu tenho alguns modelos de Passat Né? E em breve estarei Postando aí pra vocês verem E eu vou ficando por aqui Quem já é inscrito no canal Não esquece de deixar seu like Ajuda pra caramba aí Quem não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho pessoal Pra dar aquela fortalecida Em breve estarei postando Novos vídeos aí Beleza? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu!